Música O Tribunal divulgou no último dia 2 de abril os candidatos que vão disputar vaga para a gestão 2014 do Conselho de Gestão Estratégica e de Integração da Instituição. Quatro juízes eleitorais se candidataram às vagas para representar a região metropolitana de Florianópolis e as zonas eleitorais do interior do Estado. Confira! Para representar a região metropolitana de Florianópolis, candidatou-se à vaga a juíza eleitoral Carolina Ranzolin Nerbas Freta. Ela tem 37 anos, é natural de Lages e atua na zona eleitoral 24 de Palhoça. Já para representar as zonas eleitorais do interior do Estado, três juízes concorrem ao cargo. Elisa Maria Estrapazon, 50 anos, natural de Videira, atua na zona eleitoral 92 de Criciúma. Marco Augusto Guiz e Machado, 40 anos, nascido em Tubarão, atua na zona eleitoral 95 de Joinville. E Roberto Ramos Alvin, 59 anos, natural de Curitiba, atua na zona eleitoral 97 de Itajaí. Na mesma data, foi divulgada a lista de candidatos às vagas da Comissão Permanente de Comunicação e Integração. Confira! Para representar a primeira região, dois servidores disputam a vaga. São eles, Leonardo Marcelino de Godói e Marco Aurélio Fevereiro. Leonardo tem 31 anos e é formado em Letras e Direito e pós-graduado em Direito Público. Atualmente, está lotado na zona eleitoral 56, em Balneário Camboriú. Leonardo foi o representante da região na primeira gestão do Conselho. Marco Aurélio Fevereiro é chefe de cartório da zona eleitoral 101, em Florianópolis. Ele tem 40 anos e é formado em Direito, com pós-graduação em Direito da Informática. A segunda região deverá ser representada pela servidora Griselda Cláudia Curi Mafra, da zona eleitoral 87 de Jaraguá do Sul. Ela tem 47 anos, é formada em Direito, com especialização em Direito do Trabalho, Direito Eleitoral e Direito e Processo do Trabalho. Já a terceira região tem como candidato Sidney Maciel de Souza, servidor da zona eleitoral 59 de Urubici. Ele tem 36 anos, é formado em Ciências Sociais e pós-graduado em Direito Eleitoral. Guilherme Augusto Delben é o representante da quarta região. Ele tem 35 anos, é formado em Engenharia Mecânica, com especialização em Educação Matemática. Atualmente, é chefe de cartório da oitava zona eleitoral de Canoinhas. E a quinta região tem como candidata a servidora Adriana Martins Ferreira. Ela tem 31 anos, é especialista em Direito e atualmente está lotada na zona eleitoral 94, em Chapecó. A eleição acontecerá no dia 9 de abril, das 13 às 19 horas. Ao assumir os cargos, os eleitos terão mandato de um ano.